As bandas estão a aparecer, ou que apareceram desde 90, 89, 90, ou é por exigência do próprio estilo musical, ou é por uma questão de, vamos lá, de carolices, etc. Já me parecem muito mais bem apetrechadas, tanto em termos da própria maqueta em si, como dos próprios conhecimentos técnicos, conhecimentos mínimos que são fundamentais. Tal como, não sei, se calhar também se começaram a ler mais Porta Studios, etc. Uma pequena questão, a rádio vende muitos discos. Isso é uma pergunta difícil, Jorge, bem difícil. As editoras têm a opinião que não, mas as editoras continuam a não ter para onde escoar o material, se não pondo a tocar na rádio, ou na segmentação das rádios, e dos seus próprios problemas, e das especificidades de horários, etc. Eu penso que se não for a rádio a vender discos, então, caputo, não há mais nada. A parte da rádio será um meio quente, a televisão sempre foi, será um meio frio. Eu englinava-me, como profissional de rádio, principalmente, englinava-me a corroborar essas opiniões. Nós esperámos, efetivamente, todos, grandes milagres da atribuição de frequências e do surgimento de rádios novos. Toda a gente se esquece, eu, é que havia uma série de gente tentou olhar para a rádio para pensar em criar galinhas de novos de ouro.